Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bom, espero que vocês tenham passado um Natal maravilhoso, com muita paz, muita comelança, umas cervejinhas, que é bom também, né? Espero que o Natal de vocês tenha sido muito bom e que o Ano Novo venha a ser melhor do que o Natal, né? As festas de final de ano é sempre bom. Bom, antes de falar com vocês aqui da Valmira, né? Eu tô querendo desejar a vocês aí uma ótima semana, né? Aí nos... como é que a gente fala? No pré-festa de final de ano, né? E que a semana de vocês seja muito boa. Gente, tava vendo o vídeo da Valmira, né? Da sede de Natal e vi também o da construção, de material de construção. Lá no da sede de Natal, ela desejando Feliz Natal pra galera, né? E em um determinado momento do vídeo, ela disse que o importante do Natal não é a comida, mas sim o amor. A galera caiu matando e perguntando, cadê o Felipe? Aí eu pergunto, tem distinção entre um filho e outro? Tem preferência, né? Entre um filho e outro? O Felipe poderia estar passando o Natal com a mãe, mas preferiu não passar. Por que será, né? E aí eu pergunto, onde é que tá o amor, Valmira? Hum? E aí, ó, bolinho de cuscuz? Onde é que tá o amor, hein, João Paulo? Que não convidou o irmão pra passar o Natal com vocês, né? É, a minha família não passou o Natal comigo. Né? Porque todos os anos eles gostam de se reunir na casa da minha mãe. Infelizmente, é, eu não pude participar porque o meu marido tem obrigações e, né, é, responsabilidade. Então, não pude participar do Natal com isso. Mas, provavelmente, eles vão vir pro meu aniversário, que meu aniversário é na semana que vem. Então, vai vir uma galera passar o meu aniversário comigo, eu tô toda feliz. Pra você que não sabe, eu vou fazer cinquentinha agora, é, dia 3 de janeiro, tá? Bom, gente, aí, né, vamos voltar pra Valmira, que o negócio aqui não é eu, mas o que eu quis mostrar pra vocês é o seguinte. É, não adianta, né, a gente falar, soltar uma coisa pela boca e as atitudes ser completamente diferentes, não é verdade? Bom, vendo lá o vídeo, né, de comprar o material de construção, a morena, né, a lindeza, eu vou chamar ela de lindeza. A lindeza foi com a Valmira lá no depósito da loja de material de construção e aí lá elas falaram assim, aonde tem vendedor a gente não sabe, né, tipo assim, cadê o vendedor daqui? Será que elas não sabem que o vendedor fica na loja, o atendente fica na loja e não no depósito da loja, né? Pois é, tanto que depois elas foram lá e, é, chamou o atendente, a atendente foi lá, é, atender elas, né? Aí, gente, dentro da loja lá, a Valmira vai e fala assim, é, nós podemos comprar as coisas do banheiro, né, como se ela estivesse pedindo permissão. E o João Paulo disse, pode sim. Ai, meu Deus do céu! Aí, né, João Paulo filmando por ali, ele vira pra morena e diz assim, você adora participar, né? Ela fez uma cara de nojo e diz, é, né? Sabe aquele negócio assim, é, né? Eu sou obrigada, né? Ai, desse jeito. Agora, gente, é, eu vou dizer um negócio pra vocês. Se tudo que a Valmira for fazer, o canal é dela, o dinheiro é dela, ela tem que pedir benção, né? A benção do bolinho de cuscuz. Eu vou chamar o João Paulo de bolinho de cuscuz. É, pedindo a benção do bolinho de cuscuz pra tudo que ela vai fazer na casa dela. Eu não tô, o bolinho de cuscuz, explica esse negócio pra nós. Mas, conta pra nós, por que que ela tem que pedir a benção pra você? O canal é dela, o dinheiro é dela, os inscritos é dela, né? E, e aí, ela perguntar se pode, se pode, por que? Por que que ela tem que perguntar se pode fazer? Por que que o bolinho de cuscuz, né? Não abre um canal pra ele? Ou vá procurar um serviço, que eu já falei isso aqui. Pra ele manter os luxos dele, em vez de tirar da mãe, em vez da mãe dele luxar, quem tá luxando é ele. Porque ali a Valmira faz compra e é dividido pra ela e pro bolinho de cuscuz, né? Aí a mãe da lindeza vai visitar ela, leva umas compras. Vocês acham que não leva umas coisinhas? Não tô dizendo que a filha não tem que ajudar a mãe, não. Tem sim, tem que ajudar. Filho é obrigado a ajudar pai e mãe. Mas, com o dinheiro do seu bolso. E não fazer festa com o dinheiro dos outros. Porque é fácil você fazer sombra nos seus ombros, ou no ombro de alguém, com o chapéu dos outros. Cadê o seu? Cadê o seu, João Paulo? Por que que você não deixa a Morena tocar o canal dela? A Valmira tocar o canal dela? A Morena pode muito bem filmar pra Valmira, você só faz editar depois que chegar do serviço. Eu já falei isso aqui. Aí vocês fazem graça e festa com o dinheiro dos seis. Porque eu tenho certeza absoluta que depois daquele vídeo lá do dia 24, né? Que ela mostrou o tempo dela no frango e o dia 25. Eu tenho certeza que ali eles fizeram uma festinha entre eles ali, né? Reuniram ali com amigos e familiares de alguma forma. Só não gravou. E aí, quem é que pagou as despesas? Quem? Quem que pagou? A Valmira. Então, a Valmira tem que economizar, comprar. Porque vocês sabem que quanto mais barato, mais inferior é a mercadoria que se compra. Não interessa o que você vai comprar. Quanto mais barato é, mais inferior é a mercadoria. E por que a Valmira tem que colocar mercadoria de péssima qualidade, inferior, que não é do gosto dela, na casa dela? Os inscritos não estão ajudando com Pix? Vocês não estavam pedindo Pix pra ajudar na construção da casa da Valmira? Então, por que ela tem que economizar se os inscritos estão bancando? Os inscritos estão assistindo os vídeos, estão assistindo comercial, estão deixando o like, estão mandando o Pix? E o João Paulo estão achando difícil? Não está saindo nada do bolso dele, né? Entende essa, não? Aí, a lindeza quer fazer graça pra família dela, faz nas costas da Valmira. O bolinho de cuscuz quer fazer graça pros outros, quer ter uma vida de luxo, luxar, de ostentar, nas costas da Valmira. E a Valmira fica como? É, né? Pois é, né? Então, né? Para, né? Para? Cadê a atitude dessa manhã? Gente, a Valmira sustenta o marido, a Valmira sustenta o filho de quebra-nora. Mas a família da Nora, né? Em algumas coisas, eu não estou dizendo que seja tudo. Os luxo, os iPhones da vida, né? Carro, vocês acham que como que o João Paulo comprou aquele carro? Como que ele comprou aquele iPhone? Nas costas da Valmira. Tudo nas costas da Valmira. Depende da Valmira pra tudo. Eu vi nos comentários umas pessoas indignadas, né? É, com a atitude de João Paulo. E vi outras pessoas dizendo que a Valmira depende do João Paulo e da lindeza. Não, a Valmira não depende do cuscuz, do bolinho de cuscuz. E nem da lindeza. Não, eles é que dependem dela. É diferente, tá? Ah, meu povo, é isso daí, né? Cada coisa, é cada coisa. É, é muita hipocrisia, né? Em vez do cara trabalhar e falar, eu estou ajudando a minha mãe, eu estou cuidando da minha mãe, não. Então, fica lá, só engordando, parecendo um porquinho. Eu estou um porco aqui no chiqueiro, quanto mais comida eu dou, né? Mais ele engorda. Por quê? Porque não trabalha, não faz nada, não caminha, não tem o que fazer. Aí ele vai só engordando. E assim está o João Paulo, né? Mesma coisinha. Cuscuz de... Como é que é? Bolinho de cuscuz. Não dá, não. Gente, é isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.